Olá, confira agora os destaques da atuação institucional da Confederação Nacional de Municípios. A CNM destaca um alerta de que os órgãos de governo não tratam de bloqueios do FPM por telefone. A CNM recebeu da Secretaria do Tesouro Nacional informações a respeito de tentativas de golpes via redes sociais. A CNM publicou também notas sobre bloqueios do FPM e está disponível na biblioteca da entidade. Alerta também para o prazo de entrega das obrigações acessórias. Com as confissões de dívida relativa às contribuições previdenciárias e contribuições sociais devidas a terceiros em decorrência de decisões condenatórias ou homologatórias proferidas pela Justiça do Trabalho. O prazo para entrega é para a partir de julho de 2023. Mais informações você confere em nosso portal. Siga a CNM pelas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho